Primeiro, eu quero parabenizar a FACAL, primeiro pelos seus 50 anos de existência. A FACAL é um patrimônio do povo de Limoeiro, é um patrimônio da região. E a FACAL chega, passa de 50 anos, fazendo o que é importante que uma entidade do ensino superior faça. Ela traz para a prática a vivência da sala de aula. E essa 25ª Semana do Empreendedor, que tem como tema a sustentabilidade, a inovação e a sustentabilidade, o futuro do empreendedorismo. Então, eu acho que nós que estamos vivenciando esse momento, a abertura dessa noite, nessa data, nesse dia 27 de novembro, é importante que a gente diga às pessoas o quanto é importante esse projeto dessa feira, que, como disse, completa seus 25 anos. Então, para a gente, é motivo de alegria, é motivo de orgulho. Limoeiro tem uma instituição cinquentenária e que busca se reinventar, que busca se inovar a cada ano e a cada período. Então, eu vejo isso com muita alegria. Parabenizei já a professora Matilde Marques, com toda a sua equipe. Parabenizei também, de forma extensiva, aos estudantes da FACAL. E acho que é assim que a gente capacita, que a gente prepara, que a gente entrosa a juventude, essa estudantada, esses universitários, para que eles possam viver na prática, nesse momento, a experiência e o aprendizado que eles têm em sala de aula. Esse momento é também um momento rico em aprendizado. Então, que outras feiras dessa natureza possam vir e, com certeza, virão e que a FACAL tenha muito mais tempo de vida do que ela teve até hoje. São 50 anos que venham mais 50, mais 50 e mais 50. Parabéns à FACAL, parabéns ao seu corpo diretivo, seus funcionários, professores e estudantes, sem fim, a toda comunidade acadêmica que faz esse patrimônio de limoeiro, que é a FACAL. 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 FACAL.